Olá pessoal, meu nome é Miguel Tepedino, sou diretor do curso de abordagens endonasais. Já estamos na quarta edição, mais um sucesso. E a gente sempre tem um prazer, um orgulho muito grande de apresentar esse curso. No qual os médicos que vêm praticar fazem dissecção no cadáver fresco, assistem a dissecção primeiro dos professores, não só uma dissecção endoscópica em duas dimensões, mas também com endoscópio de 3D, assistindo nessa estrutura fantástica que o IRCAD nos proporciona. Esse curso acontece em três dias, onde na parte da manhã fazemos as aulas teóricas e na parte da tarde fazemos as dissecções. Contamos com materiais especiais, tecnologia de ponta, endoscópio de 3D, terceira dimensão, que é reproduzida no auditório. Temos também material cirúrgico da Meditronic e da Storrs que facilitam e disponibilizam um treinamento para os alunos que é imprescindível para a prática diária. Esse curso é imperdível e todos que participam sempre saem daqui muito felizes, assim como os professores. Para a gente é um orgulho e uma honra participar. Estão todos convidados. Estão todos convidados.